Música Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres representa o seu estado, José Ramos Orta atribui o Prêmio Direitos Humanos Sérgio Véreo de Melo, Bamanang na Insira, o Categoria Direito Econômico Social no Cultural. E a âmbito atribui o Prêmio Direitos Humanos Sérgio Véreo de Melo, líder órgão soberano da Rua Cne, que suba a entidade roto a tutane as nafate em direitos humanos, tamba Timor-Leste, no da nação e Estado de Direito Democrático. Luta a tutane as direitos humanos em Timor-Leste, nem tem que ir lá ao nafate. A atribuição Prêmio Direitos Humanos Sérgio Véreo de Melo, estabelece no Hahu Ihetine Ringrua Walu, o Decreto-Lei Número Sanurres Lima Barra Ringrua Cia, loran Sanurres en Cia Flam Março, ato reconhece no valoriza cidadão roto no Organização Sérgio Vé, halau atividade Ihetimor-Leste. Prêmio refere, faz a categoria Rua, Direito Civil no Político no Direito Econômico Social no Cultural. Apresentação candidatura para o Prêmio Direitos Humanos Sérgio Véreo de Melo, edição da Lá Sanurres Lima Batina Nem. E a Bíblia Nemos entrega Centro Direito Humano UNTL, nem bem mais seis era Rússia Universidade, onde envolve assunto Direitos Humanos, não sei matéria e Universidade Estatal Nem. Adérito Ximénis, bem-vindo Ximénis, Djamém.